Bora começar falando dos nossos cabelos? Para manter os cabelos bonitos, saudáveis, uma boa hidratação ou também os cronogramas capilares são sempre bem-vindos, né gente? Não é verdade? E isso independente se o seu cabelo tem tintura ou não, como vamos conferir agora nessa matéria. Dá uma olhada. Eu sei que um grande cuidado que as mulheres têm é com os cabelos. Então a gente vai conversar hoje com o Júnior, que vai explicar um pouquinho mais como funciona a hidratação. Também que está bastante em alta agora o cronograma capilar, né Júnior? Tudo bem? Boa tarde, Nuno. Tudo bem? Obrigado mais uma vez por estar aqui presente com nós. Hoje a gente está fazendo o cronograma capilar. São três fases que o cabelo das mulheres precisa. Contrução, hidratação e reconstrução. Para incentivar elas mais a cuidar do cabelo delas. E esse cronograma capilar, Júnior? Para até a gente explicar um pouquinho mais, funciona de acordo com cada cabelo? Como que é? Isso. A gente faz uma análise de cada cabelo. A gente faz a verificação de que esse cabelo está precisando. Se ele precisa primeiro uma nutrição, se ele precisa primeiro uma reconstrução. Depende da química que esse cabelo tem, né? Se ele tem muita mecha, se tem muita coloração. Então a gente faz toda essa verificação desse cabelo, essa análise, para indicar para a cliente o que ela precisa fazer. É até bacana a gente falar, né, Júnior, que, por exemplo, às vezes as mulheres têm um cabelo também no tom natural. Que não aplica tintura ali, não faz mechas. Mas é importante também estar com esses cuidados. O certo é fazer hidratação pelo menos a cada 15 dias. Ou uma vez por mês, pelo menos. Para estar mantendo esse cabelo saudável, essas pontas não ressecarem, não dar ponta dupla. Manter o cabelo saudável, por mais que ele seja natural. E também é importante a gente destacar também para as loiras de plantão que estão assistindo a gente, muito importante também elas cuidarem, né? Porque ali a tintura do loiro já é um pouco mais invasiva, que também precisa ter esse cuidado ali, esse detalhe que faz a diferença, né, Júnior? É isso aí. Principalmente os cabelos loiros, os cabelos mais claros, que passam pelo processo de descoloração, precisa muita hidratação, muita nutrição. Em muitos casos, precisa de reconstrução. Porque o descolorante, ele acaba tirando bastante parte, bastante massa desse fio. E aí a gente precisa repor de novo todos esses nutrientes que esse fio perdeu durante esses processos químicos. É importante a gente destacar, então, Júnior, também, que esses detalhes que a gente fala que a mulher às vezes repara bastante no cabelo, por exemplo, os frizz ou até as pontas duplas. Então, com o cronograma capilar, é bem indicado nesses casos. Exato. O cronograma, ele vem bastante nessa questão de tratar esse fio, evitar que ele fique frizz, evitar que ele arrepie. Porque um cabelo, quando está bem hidratado, bem nutrido, geralmente ele fica mais pesado, ele fica mais maleável, e daí ele não iriça tanto, ele não fica tão arrepiado. Então, a hidratação ajuda bastante nessa questão. E também é importante a gente destacar que, às vezes, as mulheres também dependem de cada tipo de cabelo. A gente falou ali das cores, da tintura, enfim, quando você tinge o cabelo, faz mechas, mas também é importante você ter um cabelo liso, o cabelo ondulado ou até o crespo, também tem uma avaliação corretamente para saber qual é a hidratação, o cronograma indicado. Exatamente. Para cada tipo de cabelo, a gente faz uma avaliação, faz um cronograma especial para cada um. Tanto no cabelo enrolado, quanto no cabelo liso, no cabelo crespo, que ele bem encaixadinho, que tem dificuldade até de receber água. Então, todo esse tipo de cabelo, a gente procura fazer uma avaliação e indicar qual é o melhor tratamento para essa pessoa, para essa cliente. Júnior, o nosso passo a passo ali, que a gente pegou, por exemplo, eu que vou fazer essa hidratação. Como é que é esse passo a passo ali para você explicar, até as mulheres de casa ficarem sabendo como que funciona? Primeiro passo, a gente vai fazer a higienização do cabelo. Vamos lavar o seu cabelo com o shampoo indicado próprio para esse tratamento. Depois a gente vai aplicar o Amino Refiller, que é um produto que trabalha bem no córtex do cabelo, para repor os aminoácidos que esse cabelo perdeu ao longo do tempo, com a coloração, com as mechas. E depois a gente vai colocar 10 minutinhos no Climazon, que é um produto que precisa de fonte de calor. Depois a gente vai aplicar a máscara, deixar de mais 5 minutinhos e depois a gente escova. Para a gente destacar, então, Júnior, no falar novamente, que isso é indicado para cada mulher vir, procurar um especialista para fazer a avaliação correta e ver quando é indicado, e de cada tempo fazer isso também, esse cronograma. Exatamente. O mais certo é procurar um profissional de confiança para ele te explicar certinho o que o teu cabelo precisa. A gente está aqui de portas abertas, quem quiser vir aqui fazer uma avaliação, quiser ligar para a gente, tirar alguma dúvida, toma disposição. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, dessas orientações, porque o cabelo, a gente sabe que, geralmente, é um grande queridinho das mulheres que estão sempre cuidando e querendo estar com os cabelos saudáveis também. Tchau, 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 tchau.